Para agora você é o nosso objetivo, então presta bem atenção que o papo é reto, muita gente não está gostando da bilantagem que você está fazendo com o sistema, como você está vendo, sua cabeça já está a prêmio, nós não viemos, não viemos para pagar comédia, caso nossa equipe não conclua a missão, outras equipes vão concluir, entendeu? Só um brigadinho aí doutora, pode abandonar seu cargo aí, nós vamos atrás de você igual, você já é nosso prêmio, já é nosso troféu, nós já estamos atrás de você doutora, fica ligeiro, nós estamos te procurando já, nós vamos te achar, pode abrir, pode abandonar seu cargo e sumir, entendeu? Aqui para você, aqui ó, tudo aqui doutora, tudo para você aqui ó, está na bola da vez, tudo que você queria ouvir, hein? Você procurou, você achou.